Maldita hora que eu me meti com você. Eu sabia que você era a chave de cadeia, passaporte pro inferno. Para, menos, menos. Para que você adorou. E adorou várias vezes. Não, não precisa. Escuta. Meu pai teve alta. E como diz o ditado, vaso ruim não quebra. E daí? E daí que eu vou ter que voltar pra fazenda, entendeu? Fez besteira, aprontou com o Jorge, agora aguenta. Aguenta uma ova. Eu não vou pra aquele fim de mundo nem amarrada, meu amor, nem morta. Eu não tenho nada com isso. Decisão do seu Tid, ninguém pode contestar. Você é? Não, você não. Você não vai me usar e me jogar fora como os outros da família fizeram. Você vai encontrar uma solução pro meu problema. Você vai ter que me ajudar. Eu conto com você. Comigo? Eu não. É, eu tenho certeza que você vai encontrar uma solução pro meu problema. Você que é tão inteligente, tão especial, tão carinhosinho, você é a minha única saída, neném. E olha, pra mostrar o quanto eu sou agradecida, eu comprei uma lingerie nova. Só pra você. Por favor, Sandra. Para com isso, louca. Nós dois, nós dois juntos, a gente pode formar uma dupla bem explosiva, sabia? E ir contra essa coja toda de exploradores dessa família inteira. O que você acha? Tenho certeza que você não vai se arrepender, neném. Tenho certeza. Chega, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Tudo bem. Vai, vai, cachorrinho. Vai que a tua dona já deve estar esperando por você, ó, de colher em punho, vai? Vai, mas não esquece do nosso trato, ok? Trato? Eu não fiz trato nenhum com você, não. Fez. Fez sim, acabou de fazer, inclusive. Eu tenho certeza que você vai me ajudar a encontrar uma solução pro meu problema. Se não... Eu tenho certeza que você vai me ajudar a encontrar uma solução pro meu problema. Eu tenho certeza que você vai me ajudar a encontrar uma solução pro meu problema. Eu tenho certeza que você vai me ajudar a encontrar uma solução pro meu problema. Eu tenho certeza que você vai me ajudar a encontrar uma solução pro meu problema. Eu tenho certeza que você vai me ajudar a encontrar uma solução pro meu problema.